Questão de número 17. Sal de cozinha mais areia mais limalha de ferro. Qual é o processo que eu faço para separar o sal mais areia da limalha de ferro? Não tem um processo, né gente? Não tem um outro, único. É a separação magnética. Então pode ser essa opção aqui, ou então essa outra aqui. E aí eu tenho sal e areia e adiciono água. Quando eu adiciono água, vai dissolver o sal e a areia não vai dissolver. Eu faço um processo dois, que vai separar a solução aquosa da parte que não dissolve. Que processo que é esse? É a filtração, né gente? Filtração que serve para você separar uma parte solúvel, que é essa daqui, de uma parte insolúvel, que não passa pelo papel de filtro. E aí uma solução aquosa de sal, como que eu separo, faço uma destilação, porque é uma mistura homogênea. Mistura homogênea, destilação. Então essa é a alternativa correta. Questão 18. Imersão da amostra em solução extrator adequada, etc. Considerando as operações a serem realizadas com a amostra, associe corretamente os objetos que devem ser usados em cada uma dessas operações. Na primeira que nós temos, como que eu separo a amostra dos restos de folhas, cascalhos e outros materiais sólidos? Só pode ser utilizando uma peneira, né? Você peneirando, a parte fina vai passar pela peneira, no caso é o solo, e a parte grossa vai ficar retida. No caso são os restos de folhas e o cascalho. Então a primeira é a peneira. A segunda ação é aquecer a amostra para a retirada de água. Por isso nós fazemos em uma estufa. Também falei com vocês sobre esse equipamento de laboratório na aula. O terceiro passo é medir uma determinada quantidade da amostra seca. Então esse medir é um pesar. E aí nós utilizamos uma balança. O quarto é separar a solução extratora da parte insolúvel da amostra. Então para fazer uma separação em que nós temos uma parte solúvel e uma parte insolúvel, e uma parte dessa insolúvel é água, que foi adicionado ali, uma solução extratora, nós utilizamos a filtração. Então nesse processo utilizamos o que? Funil e papel de filtro. O quinto é medir uma determinada quantidade da solução extratora. Então como não é, eu vou medir a solução, não vou pegar uma amostra seca, então eu não vou pesar. Eu vou pegar um volume líquido e para isso nós utilizamos uma pipeta. Pipeta que é o instrumento utilizado para fazer a medida de volumes de líquidos. E o sexto e último, destilar a solução aquosa para separar os componentes solúveis. Então aí nós vamos fazer isso em um extrator, que vai fazer esse processo com uma extração por arrasto de vapor. Ok? Então estas são as respostas certas. Peneira, estufa, balança, funil, papel de filtro, pipeta e o extrator. Questão 19. S é uma solução heterogênea, é uma mistura heterogênea formada por uma solução colorida e um sólido amarelo. O fluxograma abaixo mostra a sequência de operações para separar os componentes desta mistura. Então nós temos aqui o sistema heterogêneo S, Tem uma certa operação aqui, que vai separar o sólido branco do líquido colorido Y. E depois uma outra operação que vai separar o sólido colorido Z de um líquido em color W. Ao ser destilado, o líquido W variou sua temperatura de ebulição entre 80 e 100 graus. Escolha a alternativa correta. Bom, então vamos ver qual dessas afirmações se encaixa com as informações que foram dadas pela questão. Primeiro, está mostrando para a gente que o sistema heterogêneo é uma mistura heterogênea formada por uma solução colorida e um sólido amarelo. Então eu vou colocar aqui esse sistema. Então aqui eu tenho uma solução colorida. Escolhi uma cor qualquer aqui, azul. Então aqui eu tenho uma solução colorida, que é a parte líquida. E também tem um sólido amarelo. Não sei se ele é mais denso ou menos denso, não importa. Vou colocar ele aqui. Então esse é um sistema heterogêneo S. Esse aqui é o sistema heterogêneo S. É uma mistura heterogênea formada por uma solução colorida, que é a parte líquida, e um sólido amarelo. O fluxo de gama abaixo vai mostrar. Então, como que eu faço para separar a parte líquida da parte sólida de um sistema heterogêneo? Só tem um processo, né gente? Que é a filtração. Então, fazendo a filtração desse sistema, O que teremos aqui? Uma parte vai passar Nesse filtro Que é o que? Que é a A solução Colorida. Então essa parte aqui vai passar A parte líquida é a parte que sempre passa em um filtro E uma parte vai ficar retida Que é o sólido Amarelo. Então esse sólido, ele Vai ficar retido aqui no papel de filtro Aqui no funil Simples da filtração. Ok. A questão dá nome Para esses componentes dessa mistura. Então aqui Eu tenho Um sólido branco O sólido não pode ser branco, né? Se ele ficou aqui amarelo Aqui eu tenho um líquido colorido Y E aqui um sólido branco X O sólido não pode ser branco Ele tem que ser amarelo O sólido amarelo Quando fez a filtração E aí Esse líquido Y Ele é submetido a uma outra operação Uma operação 2 Né? Que vai separar Esse líquido aqui colorido Num sólido colorido Z E um líquido Em color W Bom Como você pode observar Isso aqui é uma mistura homogênea E para separar Misturas homogêneas Que tem um sólido dissolvido Em um líquido Nós só temos um processo Que é a destilação Então fazemos aqui A destilação E nós vamos separar aqui Dois processos Dois componentes Aqui vai estar Na parte que vai cair O O destilado Está falando Que é um líquido Em color W Então aqui eu tenho Um líquido em color W E também eu separo Na destilação Um sólido Colorido Z Né? Que Vou colocar aqui A cor colorida Então aqui vai ficar Um sólido Vai ficar dentro do balão Ele vai cristalizar Lá dentro do balão De destilação Esse sólido Colorido Z Ok Então aqui é o Z E está dizendo Também Que ao ser destilado O líquido W Ele variou A sua temperatura De ebulição Quer dizer o que? Quer dizer que isso aqui Não é uma Substância pura Esse W Esse W aqui Ele é uma Mistura No mínimo Aqui tem Dois componentes Mas pode ter mais Então eu vou chamar Esse W aqui Ele é uma mistura De A Mais B No mínimo Tem dois componentes Ali Tá? Vamos lá então A A letra A Está dizendo Que a mistura S Tem no mínimo Quatro componentes Bom Essa mistura S Ela vai ter Quantos componentes? Ela vai ter Esse W aqui Que no mínimo Tem dois componentes Então eu vou chamar Aqui o W Aqui que forma o S Tem no mínimo A substância A Mais a substância B Mas o que nós temos ali? Nós temos também É O O sólido Então esse sólido X aqui Que foi É Que passou Né? Pela 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 filtração Então ali nós temos O W Porque o W Ele é resultado Da destilação do Y Quando você destilou o Y Você teve Você teve O Y Ele é formado Pelo Z E pelo W Né? Então nós temos O sólido Z Aliás não é X É Z Então aqui nós temos Quando você destilou o Y Você obteve O sólido Z E o líquido W Então está aqui O Z Mais o W E lembrando que Esse Z Mais esse W É o Y O Y É a mistura Do Z Mais o W Então destilou eles ali Você vai ter O Z E o W E lembrando que Quando você Destila Esse W Ele varia A temperatura Então esse W É formado por No mínimo Duas coisas Tá? Ok Então temos ali No mínimo Três componentes E deles também Nós tínhamos Nessa mistura Tínhamos também O sólido X Para que tenha A cor amarela Então aqui No mínimo Nós temos Quatro componentes Essa alternativa Está correta No mínimo Ali tem quatro componentes O componente A E o B O Z E o X A segunda alternativa Está dizendo que O líquido Incolor W É uma substância pura Isso está incorreto Porque Se ele variou A sua temperatura De ebulição Então ele não pode ser puro Ele tem que ser Uma mistura A primeira Está dizendo que A operação 1 É uma decantação A operação 1 É esta aqui E essa operação É uma filtração Então está errado Também A próxima alternativa Diz que a operação 2 É uma filtração Essa operação 2 Que nós fizemos aqui É uma destilação Então também está errado E o líquido Y É uma substância pura O líquido Y Ele é uma mistura Do Z com o W E o W também Já é uma mistura Então isso aqui Não pode ser Uma substância pura Por isso que a alternativa Correta É a primeira Nesse caso A letra A Questão de número 20 O diagrama baixo Mostra as etapas Envolvidas na transformação Da cana de açúcar Em etanol Identifique os processos De separação Utilizados em 1 2 E 3 Então a cana de açúcar Ela chega Ali na usina E Ela é moída E aí nós temos O caldo de cana O caldo de cana de açúcar E um resíduo sólido E aí existe uma Um processo Que você separa O resíduo sólido Do caldo de cana Esse caldo de cana Ainda vai ter 85% De água Então qual que é o processo Que nós separamos uma parte sólida Que não está dissolvida De uma parte líquida É a filtração Né gente Nós fazemos aqui Uma filtração Para poder fazer Essa Separação Então em algum momento ali Vai ocorrer Uma filtração Novamente Para quem ainda não Entendeu a filtração Você tem No laboratório Um pouco diferente da indústria Mas o O sentido é o mesmo Você tem um funil E um papel De filtro Então se eu coloco Aqui Essa mistura O que vai acontecer? O resíduo sólido Vai ficar retido Aqui O papel de filtro E vai passar A parte líquida A filtração é sempre assim A parte sólida Fica retida Em um papel de filtro E a parte líquida Vai passar Nesse caso aqui Essa é a parte líquida Aqui Que é o caldo de cana Com 85% De água E aí Tem um segundo processo Que vai Transformar Esse caldo de cana Em um Melaço Tá Qual Qual que é esse processo Que vai transformar Esse caldo de cana Em um melaço Olha só Aqui Eu tenho 85% De água E aqui eu tenho Só 40% De água Ou seja Eu vou ter que fazer Essa água evaporar Essa água Evaporando Eu vou Concentrar O açúcar Então Nós teremos aqui Uma evaporação Do solvente Com aquecimento Você vai ter aqui Esse Aquecendo Essa mistura Então Vai diminuir Aqui o volume Porque O solvente Vai evaporar E aqui Vai ficar Mais concentrado Aqui eu tinha 85% De água E aqui Eu vou ter Só 45% De água Evaporou Só a água O açúcar Ficou aqui Bom e aí Nós temos aqui Uma fermentação Alcoólica Um processo Que vai fermentar Esse melado Vai gerar Um mosto E esse mosto Vai passar Por um processo Em que nós vamos Separar O vinhoto Do etanol E esse processo Nós vimos Na aula Que eu falo Sobre O processo Químico Industrial De produção De açúcar E álcool Que é A destilação As usinas Tem um setor Chamado de Destilaria Que faz Esse processo De separar O caldo de cana Do vinho Do vinhoto Então nós temos aqui Essa alternativa Correta Estão de número 21 Em uma aula Experimental Para determinação Do teor de etanol Na gasolina Foi utilizada Uma proveta De 100 ml Como você pode observar Aqui Nessa figura Com tampa Inicialmente Foram transferidos Para a proveta 50 ml De gasolina E na sequência O volume da proveta Foi completado Até 100 ml De água Destilada Contendo NaCl Dissolvido Após a agitação Dos líquidos A proveta Foi deixada Em repouso Conforme Indicado Na figura Então está aqui Eu tinha 50 ml De gasolina Aí depois Colocou mais 50 De água Para completar O 100 E tinha um pouquinho De sal dissolvido Ali que é o cloreto De sódio E depois De agitar E deixar em repouso Observou-se Que não era mais 50 ml De cada um Dos componentes Você tem aqui 61 ml Nessa parte Que tem água E 100 ml Nessa parte Que tem gasolina O que aconteceu Nesse processo? Bom O etanol Ele estava Na gasolina Só que ele tem Uma afinidade química Maior pela água Então o etanol Ele passou Do volume Da gasolina Para o volume Da água Ele foi extraído Pela água Então Nós tínhamos Inicialmente 50 ml De gasolina Que correspondem A 100% Só que Nesse 50 ml Nós temos aqui Gasolina Mais etanol Só que Desse 50 ml De gasolina Observa Que Aqui eu não tenho Mais 50 ml Eu tenho Quanto? Se aqui tem 61 Aqui na parte de cima Vai ter 39 ml Então Desses 50 ml 39 ml É de gasolina Realmente Só que 11 ml É de etanol Então aqui nós temos 11 ml De etanol E 39 ml De gasolina Aqui sim De gasolina Pura Então 50 ml É uma mistura De 39 ml De etanol Mais 39 ml De gasolina Mais 11 ml De etanol Se você somar aqui Vai dar 50 Bom Então qual que é o teor De etanol Nessa gasolina? Então eu tenho 11 ml 11 ml É quanto por cento Desse etanol Que está na gasolina Então aqui nós temos Uma Simples Regra de 3 Em que você Multiplica O 11 Vezes o 100 E depois O 50 Vezes o X Em que nós Teremos A seguinte Situação 50 Vezes X Que é igual A 11 Vezes 100 Então aqui nós temos X Que é igual A 1100 Dividido por 50 Corta Corta Ficou 110 Dividido por 5 Então 110 Dividido por 5 Nós temos que 2 vezes 5 É 10 Então sobra 1 Abaixo 0 2 vezes 5 É 10 Então aqui nós temos 22% Esse é o teor De etanol Nessa gasolina Então desse 50 ml 22% É etanol E o restante Que vai ser 68 78% Na verdade Que é de gasolina Uma outra forma De você observar Isso também É que você Colocou 50 ml De água Tinha 50 ml De água Quando foi colocado Ali Só que ao final Do processo Foi para 61 Então quer dizer o que? Teve que ter Mais 11 ml Que foi o etanol Que foi para a água Então 11 ml São quantos por cento? Faz a conta Vai dar 22% É a resposta Da questão 21 Questão De número 22 Associe corretamente Os processos De separação De misturas Qual que é o método Que é utilizado Em usinas Para obtenção De gás Oxigênio Atmosférico É a liquefação Fracionada Discutimos isso Na teoria Da aula Sobre processos De separação De misturas A segunda Adição De substâncias Aglutinantes Que aderem-se A partículas Em suspensão Na mistura Tornando-as Mais densas E provocando A sua decantação Então aqui nós Temos a floculação Porque essas substâncias Que são adicionadas Elas vão formar Esses floculos Que vão aglutinar Nas partículas Em suspensão O que vai provocar A sua decantação Por serem mais densas A terceira Opção Está falando De uma técnica Que é utilizada Na separação De dois ou mais líquidos Que apresentam Diferentes Temperaturas De fusão Nesse caso Nós vamos fazer O que? A solidificação Fracionada Porque você vai Promover O resfriamento Desses dois líquidos E nesse resfriamento Um deles Solidifica primeiro E o outro Solidificaria-se Depois Porque eles Têm uma Diferente Temperatura De fusão A próxima técnica Ela está falando Que consiste Em adicionar Bolhas de ar Ao meio Para aglutinar As partículas Em suspensão No líquido A essas bolhas Que são adicionadas Formando uma espuma Que pode ser removida Com as impurezas Essa técnica É a flotação A próxima É uma técnica Utilizada Na separação De dois ou mais líquidos Que apresentam Diferentes Temperaturas De fusão Aqui eu vou Separar Dois ou mais líquidos Que apresentam Diferentes Temperaturas De fusão Aqui nós vamos Utilizar A Solidificação Fracionada Que é dois ou mais Sólidos Que apresentam Diferentes Temperaturas De fusão Por que Que aqui É Aqui vai ser A fusão Fracionada Porque eu vou pegar Esses sólidos Eu vou aquecer E aí Um deles Vai entrar Em fusão Primeiro Vai passar Do estado sólido Para o líquido Primeiro E depois o outro Então por isso Que é uma solidificação Fracionada A próxima É um procedimento Utilizado por agricultores Quando desejam Separar grão de café De impureza Geradas por sua Colheita manual Como folhas secas Aqui nós temos A Ventilação O agricultor Ele utiliza Né Esse 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 processo Porque o vento Ele pode separar As folhas secas Que são pouco densas Não precisa catar O vento já faz Esse trabalho Facilitando Processo mecânico De grande importância Ambiental Utilizado por recicladores De resíduos sólidos Aqui nós temos A catação E por fim Uma técnica Que separa Sólidos De densidades Diferentes Com auxílio Da corrente de ar Aqui nós temos A levigação Então está aí As respostas Corretas Para essa Questão 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 de número 23 Do Enem Uma pessoa É responsável Pela manutenção De uma sauna úmida Todos os dias Cumpre o mesmo ritual Cole folhas de capim Cidreira E algumas folhas De eucalipto Em seguida Coloca as folhas Na saída do vapor Da sauna Aromatizando-a Conforme representado Na figura Então aqui nós temos Onde ele coloca Esse capim Cidreira E aqui nós temos Uma máquina Que é um gerador De vapor Então esse vapor Vai entrar em contato Com essas folhas E vai gerar aqui Um ambiente Aromatizado Nessa sauna Como que é o nome Desse processo? Qual o processo Responsável Pela aromatização Promovida? Bom, nós temos aqui Um vapor Arrastando os óleos Essenciais Dessa planta Que vão dar o aroma Para esse Ambiente Então aqui nós temos Uma extração Por arraste De vapor Tá certo? Por que que não é Uma filtração? A gente não precisa De filtração Para fazer Não precisa De vapor Para fazer uma filtração Não é uma destilação Por que? Destilação envolve Duas fases Primeiro Uma ebulição Da mistura E depois Uma condensação Da mistura Você não vê Isso acontecendo aqui Não é uma sublimação Por que que não é Uma sublimação? Porque nenhuma Dessas substâncias Elas sublimam Elas passam Do estado sólido Para o gasoso E também não é Uma decantação Sólido líquido Porque eu não tenho Uma mistura De um sólido Com líquido Por isso que é A extração Por arraste Questão 24 Também do Enem Um grupo de pesquisadores Desenvolveu Um método simples Barato E eficaz De remoção De petróleo Contaminante Na água Que utiliza Um plástico Produzido a partir Do líquido De castanha de caju O LCC A composição química Do LCC É muito parecida Com a do petróleo E suas moléculas Por suas características Interagem Formando agregados Com o petróleo Para retirar Os agregados Da água Os pesquisadores Misturam Ao LCC Nanopartículas Magnéticas Essa técnica Considera Dois processos De separação Que serão Quais? Bom Vamos lá Então Nós temos Aqui Um recipiente Em que nós podemos Colocar aqui O petróleo Essa massa Aqui Embaixo Nós temos A água Então Ele está falando Que Coloca Esse LCC Aqui Nessa mistura E que Esse LCC Ele tem Uma composição Química Muito parecida Com a do petróleo E Por isso Vai Interagir Formando Agregados Com o petróleo Então Posso imaginar A formação Desses agregados Com o petróleo E com o LCC Mais ou menos Assim Alguns agregados Alguns pedaços Que é A mistura Do petróleo Com esse LCC Aí ele continua Dizendo que Para retirar Os agregados Da água Os pesquisadores Misturam Ao LCC Nanopartículas Então Nesses Nesse Nesse LCC Ou seja Nesses agregados Que tem o LCC Com o petróleo Já tem nanopartículas Então Para retirar Essas nanopartículas Nós vamos Utilizar Algum processo Né Quais são os processos Envolvidos ali Gente Primeiro Formou Fóculos Não formou Formou Alguns agregados Ali E esse processo É chamado De floculação Ok E para separar Essa Essa parte Que tem a parte Magnética Nós usamos O ímã Que é A separação Magnética Por que Que não é Flotação Porque a flotação É quando você Adiciona Um gás Que vai Interagir Com essas Com Aquilo que você Quer separar Que vai Fazer subir Vai formar Algo Menos denso Aqui não formou isso Porque o petróleo Já está aqui em cima Então ele só Aglutinou Ele só agregou E essa Aglutinação Formou flocos É uma floculação Então não pode ser Flotação Não é uma decantação Decantação Envolve densidade Não teve nada Disso aqui Não é uma decomposição Que é uma reação química Que provoca a formação De novas substâncias Então não é uma reação química Também não tivemos Uma centrifugação Não tivemos Uma destilação Aqui Destilação Para misturas homogêneas Isso aqui É uma mistura heterogênea E também não tivemos Aqui uma peneiração E também não tivemos Uma dissolução Fracionada Nada Que foi dissolvido E também não tivemos Uma magnetização Poderia ser aqui Confundir com Separação magnética Mas o primeiro Está errado Então não poderia ser Então a alternativa C Floculação E separação magnética Enem 2017 Questão 25 As centrífugas São equipamentos Utilizados em laboratórios Clínicas E indústrias Seu funcionamento Faz uso Da aceleração Centrífuga Obtida pela rotação De um recipiente Que serve para Separação de sólidos Em suspensão Em líquidos Ou de líquidos Misturados entre si Nesse aparelho A separação Da substância Ocorre em função Do que? Bom, então nós temos aqui Imagina aqui Um tubo de ensaio Que vai ser colocado Em uma centrífuga E aqui eu tenho Uma mistura Vamos imaginar Que tem um sólido Que está dissolvido Nesse líquido Quando esse tubo de ensaio Tiver sob essa ação Da aceleração Centrífuga Então ele vai Ser inclinado E vai girar E o que vai acontecer É que o líquido O sólido Ele vai Por ser mais denso Ele vai ser Direcionado para o fundo Do recipiente E aí depois Que desliga-se Essa centrífuga Então nós teremos aqui A separação Do sólido Do líquido Mediante Uma Centrifugação Então o sólido Vai vir aqui Para essa parte do tubo Porque ele é mais denso E o líquido Que fica na parte de cima Porque ele é menos denso Então o princípio Que promove Essa separação É simplesmente A diferença De densidades Entre O sólido E o líquido Não é dos diferentes Raios de rotação Porque isso não vai Interferir No processo de separação Vai interferir na velocidade Talvez Uma centrífuga Com raio menor Uma centrífuga maior Mas não vai interferir Tá Diferentes velocidades Angulares Isso aqui é física Tá Nem vou discutir com vocês Diferentes Quantidades De substâncias Não A quantidade Não vai interferir Nesse processo O que interfere É a densidade Da diferente Coesão molecular De cada substância Também não Não tem Nada de coesão É Se refere A adaptação Se refere A A compartimentação Molecular Que as substâncias Teriam Tá Então É algo que vocês ainda Vão estudar Isso Tá Mas não Não é Coesão Molecular Não existe Coesão A ligação Molecular Que cada substância Tem Isso não vai Interferir Nesse processo Aqui Olá meus queridos Vamos finalizar Então a resolução Dessa lista De exercícios Questão de número 26 Também do Enem De 2013 Entre as substâncias Utilizadas Para o tratamento De água Está o sulfato De alumínio Que em Meio alcalino Forma partículas Em suspensão Na água As quais As impurezas Presentes No meio Se aderem O método De separação Comumente Utilizado Para retirar O sulfato De alumínio Com as impurezas Aderidas É A Bom veja bem Nós temos Dois processos Que tem nomes Parecidos Nós temos A Floculação A floculação Ela acontece Da seguinte forma Você tem A mistura Onde você tem Sólidos Em suspensão Na água E você Adiciona A esses Sólidos Em suspensão Uma substância Que tem a capacidade De se aglutinar De se ligar A esses Daqui Aqui é um Coagulante Então você Tem esse Coagulante Aqui E você Adiciona Aqui E esse Coagulante Ele vai Se ligar A estas Substâncias Tornando Tornando-as Mais densas E provocando Uma decantação Então a formação Desses flocos Chama-se Floculação Agora o texto Não trouxe Essa opção Para a gente Mas ele está Dizendo Que Utiliza-se Nesse processo O sulfato De alumínio Que Em meio Alcalino Forma substâncias Forma partículas Em suspensão Na água Então Ele Trouxe Alguma coisa Diferente Para a gente Ele está Dizendo Que O sulfato De alumínio Em suspensão O sulfato De alumínio Em meio Alcalino Talvez você Não tenha Estudado isso Ainda Mas quando Ele diz Que o meio É alcalino O que ele está Querendo dizer Para a gente Ele está querendo Dizer que O pH Desse meio O pH Ele varia De 0 Até 14 E aí nós Temos Três situações Um pH Abaixo De 7 É um pH Ácido Um pH Em torno De 7 É um pH Neutro E um pH Acima de 7 É um pH Alcalino Ou básico É a mesma coisa São sinônimos Em química Alcalino Ou básico Acontece Que quando Você usa O sulfato De alumínio Em meio Alcalino Isso aqui É um diferencial Ele vai fazer O que? Ele vai formar Essas partículas Em suspensão Então ele forma Partículas Em suspensão Na água Então como ele vai Formar partículas Em suspensão O que vai acontecer? Ele está dizendo Que esse sulfato De alumínio Em meio Alcalino Vai formar Partículas Que vão ficar Em suspensão Na água É isso que ele está dizendo Se ele vai ficar Em suspensão Quer dizer Que ele vai estar Suspenso Quer dizer Que ele vai estar No alto E o método Que eu vou De separação Que vai ser utilizado Para retirar Esse sulfato De alumínio Que vai estar Com as impurezas Que vai ter Que vai estar Em suspensão Devido ao pH Alcalino Só tem um Que isso pode acontecer A levigação Não é Porque a levigação É o uso De arraste De água Uma corrente de água Para fazer um arraste A ventilação É quando você usa O ar Para retirar Algo que é menos denso Geralmente um sólido Então não é o caso Peneiração Você utiliza peneira Então também não poderia ser E centrifugação Também não tem Não fala nada Do uso de centrífugo Nessa questão Então por isso A opção Que nos resta É a flotação Porque esse material Ele está em suspensão Ele flotou Ele subiu E a flotação Eu posso utilizar Ou A Uma O ar sendo borbulhado Que ele vai se ligar Nessas partículas E vai subir Ou então O sulfato de alumínio Em Meio alcalino Em pH alcalino Ok? Vamos então Para a próxima questão Também do Enem Em uma visita A uma usina sucro-alcoleira Um grupo de alunos Pôde observar A série de processos De beneficiamento Da cana de açúcar Entre os quais Se destacam Primeiro A cana chega cortada Da lavoura Por meio de caminhões E é despejada Em mesas alimentadoras Que a conduzem Para as moendas Antes de ser esmagada Para a retirada Do caldo Açucarado Toda a cana É transportada Por esteiras E passada Por um Eletroimano Para a retirada De materiais Metálicos Então qual que seria Esse processo Então imagina aqui Que você vai ter Ali na usina Uma esteira E essa esteira É onde a cana Chega ali Picada Então nós temos A cana Chegando Da Da lavoura E ela passa Por um Picador Que vai picar E essa cana Vai estar aqui Toda Picada Mas como essa cana Ela chega Ali Chega em caminhões Da lavoura Pode ser Que Ali Na 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 roça Onde vem Esse Esse material Pode ser que venha Pedaços metálicos Por que? Porque Pode ser pedaços De peças Do caminhão Pode ser pedaços Metálicos Dos instrumentos Das colheitadeiras Quando a colheita É Automática Ou então De Ferramentas Também De De colheita Manual De cana Que os Os Trabalhadores Utilizam Então pode ser Que nessa cana Venha Alguns pedaços De Materiais metálicos Então Esse material Vai passar Nessa esteira E essa esteira Ela vai Então Atrair Porque tem um Eletroímã nela Vai atrair Esse material Que é metálico Então Essa cana Depois Ela vai Ser enviada Para um outro Recipiente Em que A cana Que não é metálica Ela vai cair Dentro desse recipiente Vindo aqui Dessa esteira Fazendo essa Separação E o material Que é metálico Vai seguir Grudado Aqui na esteira Atraído pelo Eletroímã Provavelmente Vai ter Algum Alguma peça Aqui Que vai Separar Esse material Metálico Não vai deixar Ele voltar Aqui Para o processo Eficiente E esse Material metálico Vai ser Enviado Para uma outra Parte Então Que tipo De separação Que está Acontecendo Aqui Nós temos Aqui Uma separação Magnética Só vai Poder ser Essa opção Aqui Ou Essa opção Talvez Você Confunde isso Com imantação Porque tem Um imã Um eletroímã Não é Mas digamos Que você Tenha confundido Imantação É quando Você Imanta algo Você deixa Esse algo Que não é um imã Ele passa A ter propriedade De um imã A segunda Está dizendo Assim Após Se esmagar A cana O bagaço Segue para Caldeiras Que geram Vapor E energia Para toda A usina Então Essa cana Ela Foi Separada Dos materiais Metálicos Ela vai ser Esmagada Em moendas Nas usinas Nós temos Peças Que são chamadas De ternos De moendas São geralmente Três eixos Aqui vai Três eixos Com rodas Dentadas Todas elas E aí A cana Passa Por esses Ternos De moendas E é bem Esmagada E é onde Se separa O caldo De cana Do bagaço O que está acontecendo Aqui quando Essa cana Passa por dentro Desses ternos De moenda Está sendo Esmagado E nesse processo E nesse processo Está sendo Extraído O caldo De cana Da cana Separando O bagaço Do caldo De cana Então aqui Está acontecendo Uma extração Perfeito Porque esse caldo De cana Está sendo Extraído Por Pressão Que esses Ternos De moenda Exercem Sobre Sobre a cana Essa cana Vai passar Aqui por dentro E aqui Ela vai ser Tem uma pressão Muito forte Acontecendo Aqui vai ter Um coletor Onde esse caldo Vai cair E esse bagaço Ele vai ser enviado Para ser queimado Nas caldeiras Para gerar Vapor da usina Então O segundo passo Que acontece aqui É uma Extração Cuidado Para você não Marcar A combustão Porque está Dizendo aqui Que geram Vapor e energia Para toda a usina O bagaço De cana Ele é queimado Para gerar Vapor e energia Para toda a usina Porém Isso é uma combustão A queima É uma combustão Porém A pergunta Está dizendo assim Após Se esmagar A cana O bagaço Segue para as caldeiras Que geram vapor Para toda a usina E aqui embaixo Diz Com base Nos destaques De observação Dos alunos Quais operações físicas De separação De materiais Foram realizadas Nas etapas De beneficiamento Então a separação Que está acontecendo aqui É uma extração E combustão Não é um processo De separação Combustão É uma Reação química É uma queima Que vai gerar energia Ok E o terceiro Aqui diz o seguinte O caldo primário Resultante do esmagamento É passado por filtros E sofre tratamento Para transformar-se Em açúcar refinado E etanol Então aqui Já está dizendo Para a gente Que ele passa Por filtros Então ele vai sofrer Uma filtração Então a alternativa Correta Nesse caso É separação magnética Extração E filtração Questão de número 28 Um experimento simples Que pode ser realizado Com materiais Encontrados em casa É realizado Da seguinte forma Adiciona-se o volume De etanol Em um copo de vidro E em seguida Uma folha de papel Com o passar do tempo Observa-se o comportamento Peculiar do etanol O etanol Se desloca Sobre a superfície Do papel Superando a gravidade Que o atrai No sentido oposto Como mostra A imagem Parte dos estudantes Para parte dos estudantes Isso ocorre Por causa da absorção Do líquido Pelo papel Do ponto de vista Científico O que explica O movimento do líquido É a Evaporação do líquido Não Porque essa evaporação Ela vai permitir Com que O líquido Passe para o estado Gasoso E ali o líquido Continua líquido Ele só está subindo Pelo papel A segunda alternativa Diz Diferença de densidades Mas a densidade do papel Do líquido Do líquido Você ainda vai estudar Você ainda vai estudar reações químicas Se ainda não estudou Capilaridade nos poros Do papel É isso mesmo Que está acontecendo Nós temos ali Um processo cromatográfico Uma corrida cromatográfica A fase fixa A fase fixa é o papel A fase móvel É o solvente E aí existem Poros Microscópicos Ali Da espessura De Cabelos Por isso Que chama-se Capilar E esses poros São poros capilares E aí Eles São ductos Que permitem Com que esses O líquido Possa ser É Possa correr por eles Possa ser atraído por eles E a letra D D Resistência Ao escoamento do líquido Não está havendo Uma resistência ali Está havendo sim Uma capilaridade Nos poros do papel Então essa é a alternativa Correta Questão de número 29 Também do Enem Questão fresquinha Do Enem de 2020 Em seu laboratório Um técnico de química Ele foi Incubido De tratar um resíduo Evitando o seu descarte Direto no meio ambiente Ao encontrar o frasco Observou a seguinte informação Resíduo Mistura de acetato Dietila e água Considere os dados Do acetato dietila Então ele tem Uma baixa solubilidade Em água Quer dizer Ele quase não se dissolve Em água É como se fosse água E óleo Por exemplo Tem uma massa específica De 0.9 grama Por centímetro cúbico Isso quer dizer o que? É a densidade Desse acetato Tá? Ele tem uma densidade De 0.9 Massa específica É sinônimo De densidade Tem uma temperatura De fusão De menos 83 graus E tem uma pressão De vapor maior Que a da água A fim de tratar O resíduo Recuperando o acetato Dietila O técnico deve Bom Vamos então Analisar Cada situação Como que é essa mistura? Tá dizendo pra gente Que é Um resíduo Que você tem ali Duas substâncias Tem água E tem o acetato Dietila Então digamos Que aqui esteja A água E tá dizendo Que o acetato Dietila Tem uma densidade De 0.9 A densidade Da água É 1 Então esse acetato Ele vai ter que Estar aqui Sob a água Porque ele é Menos denso Do que a água E como ele tem Uma baixa Solubilidade Em água Isso diz pra gente Que ele não Se mistura com a água E ele tem Uma temperatura De fusão De menos 83 graus A temperatura De fusão Da água É 0 Então a temperatura Bem abaixo Da água Bom Então a fim De tratar o resíduo Recuperando o acetato Dietila O que o técnico Deve fazer Pra separar Um do outro A primeira opção Dizendo que ele deve Evaporar o acetato Dietila Sem alterar O conteúdo Bom Se eu aquecer Isso daqui Então isso aqui Vai evaporar Só que eu vou perder Esse líquido E eu não quero perder Está dizendo aqui Que você Evitar o O Descarte Direto no meio ambiente Pra mim ter os dois Eu não quero descartar Mas também não quero Perder No laboratório É interessante Que você Mantenha Os reagentes Que você utiliza Pra não perdê-los A letra B Que você deve Filtrar A mistura Não tem como Você filtrar Uma mistura De líquidos Filtração Só serve Pra uma mistura De sólido Com líquido A terceira opção Realizar Uma destilação Simples Para separar A água Do acetato Dietila Se eu destilar Isso aqui O que vai acontecer Ele não deu A temperatura De ebulição Mas como a difusão Desse aqui É muito baixa A de ebulição Provavelmente Também vai ser baixa Então quando eu Destilar isso aqui O que vai evaporar Primeiro Vai entrar em ebulição Primeiro Vai ser o acetato Poderia ser um Poderia fazer Esse processo Mas Digamos que ele Entre a ebulição A 50 graus A água não vai entrar Em ebulição Só que Como são líquidos Pra que não haja E como eu também Não sei Qual é A temperatura De ebulição dele Eu teria que fazer Uma destilação Fracionada E não uma destilação Simples Proceder A uma centrifugação A gente não centrifuga Líquidos As centrifugações São mais utilizadas Para mistura De sólidos Com líquidos Não de líquidos Com líquidos E decantar A mistura Separando Os dois componentes Em um funil Adequado Essa é a resposta Certa É a resposta Que você vai gastar Menos energia Então nós Utilizamos O funil De decantação Que é esse funil Em que nós temos Uma torneirinha E aqui você coloca Essa mistura Aqui dentro E aqui você vai ver As duas fases E abre a torneirinha E separa Um líquido Do outro líquido Por que que Essa é a melhor opção? Porque é uma opção Que você não gastaria Energia Se você fosse Fazer uma destilação Simples Você gastaria Energia Se você fosse Fazer uma Centrifugação De um líquido Até é possível Centrifugar líquidos Não é Comum em laboratórios Mas é possível Em uma centrífuga Que consiga Fazer essa separação Só que Quando você Centrifuga Por exemplo Digamos que Eu vou Centrifugar aqui Uma mistura Que vai formar Depois que Centrifugou Um sólido Aqui no final E um líquido Aqui que é O sobrenadante Então eu quero Quando eu centrifugo Eu quero Forçar A ocorrência De uma decantação Mas aqui Já está decantado Eu só vou Transferir Para um Para um funil Adequado Então não há necessidade De você fazer Uma decantação Uma centrifugação Ali Ok E a Filtração Não funcionaria A evaporação De solvente Você perderia Um dos componentes Também não serviria Por isso que A opção correta É a letra E Pessoal Terminando Então este Questionário Temos aqui A última opção Para você Associar corretamente As vidrarias De laboratório A seus respectivos Nomes Então nós temos Aqui em primeiro Nós temos Um Ehlermeyer Que é essa peça Aqui de laboratório Que é utilizado Para você Recolher Líquidos Destilados Ou então Para fazer Misturas Porque esse Formato Cônico Dele Triangular Ele ajuda A agitação De líquidos Para fazer misturas Depois nós temos O extrator De soxlet Que é Essa peça Aqui Que é utilizado Na extração Por arrasto De vapor Do método Soxlet Depois nós temos O funil De decantação Que é a pecinha Da questão anterior Que é utilizado Para separar Líquidos Imissíveis De diferentes Densidades A decantação De líquido Líquido Depois temos O kitasato Que é uma Das peças Utilizadas Para fazer A filtração A vácuo Depois temos O funil Simples Que é esse daqui Utilizado Para fazer Filtrações Simples E aí então Temos o balão De destilação Que é essa peça Daqui Onde você coloca A mistura homogênea Para você poder fazer Uma destilação Simples Ou fracionada Depois temos O condensador Que também É uma peça Da destilação Onde você faz A condensação Dos vapores Que entraram Em ebulição E por último Temos o funil De Buckner Que é utilizado Para fazer A filtração A vácuo Pessoal Então terminamos Por aqui Espero que você Tenha corrigido Todas as questões Um forte abraço Até a próxima Tchau